Eu vou colocar 5 horas aqui na PB400, aí foi o que? Olha então, eu tô não sei como Pessoal, saúde, 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 saúde Envolvendo esse carro aqui, com placas Aqui tem que atacar novamente o pessoal do prato, que tem que abrir a deviação aí, quer dizer, fechou aí Ok, a capacidade de ir, dá para retirar daqui a bateria já Aquele envolvido Obrigado 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 Obrigado